Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante, quando bateu moleste, e que acontece durante a semana. O Inhame se oferece a Beita Bocira, notícia, quando bateu, crescimento da economia de moleste negativo, causa ou se medida a prevenção do Covid-19, e que o governo implementa. No mostro, o governo lhe é ser e idade, e que resolve o problema refugiado e é dele. Tira-me e te acompanhar muito. Crescimento da economia de moleste negativo, causa ou se medida a prevenção, onde combate o Covid-19, e que o governo implementa. Economista nacional, Hélder López, declara crescimento da economia timor-leste, e que o governo implementa medidas de prevenção, e que o governo implementa medidas de prevenção, e que o estado de emergência, cerca sanitária no confinamento domiciliar geral, e que o bando de atividade de roto irrailaram. Hélder López até tem pandemia do coronavírus, e que a pandemia afeta a saúde pública, mas o impacto da economia macro irrailaram. No governo precisa ajuda a empresa privada, ou de ralau atividade, e a situação difícil. Nem o povo no nação timor-leste sofre. A situação agora é que a economia afeta a pandemia. A pandemia é uma medida que está acontecendo, mas o limite de atividades econômicas. Segundo, a despesa do estado precisa acelerar. A situação agora precisa acelerar a despesa do estado, para que a pandemia estimula a economia. Se lá é a economia arrascoitua. Se quer que está a rejeição, vai enxerar a pandemia, moço, e a 2020, estou agora. Dado que é a pandemia que publica o governo, tanto o Banco Central, o Ministério de Finanças, e o Direção Geral de Estatística, tudo que está no crescimento econômico em 2020 negativo 8,5%. Na contração econômica, não é que o Brasil está na história timor-leste, desde o Itaú, com um ano. Significa que em 2020, Ita sofre crise econômica em Botepebes. Agora, a situação ainda não continua em maio de 2021. Em 2021, a previsão do Ministério do Finanças de Salão de um crescimento econômico em 2021 é por volta de 3 e tal por cento positivo. Mas se o Itaú, com uma correcção, vai até 1,8%. Ex-ministro de Finanças clarifica, roda a economia, Hacdasak, também povo, laia-osan, ato sozam, a despeza Estado tem que retar contração, investimento no setor privado menos, a importação não exportação menos. Também ato identifica impacto, crescimento, economia, o governo precisa algum diálogo, ou então ato deve resolver a situação. Antes, o Banco Central Timor-Leste relata, crescimento, economia, tumba por cento, Também impacta o impasse político. No pior lutar, povo na nação enfrenta a pandemia do coronavírus. E a fim, fulano dezembro, tinandrinho rua, sanulurecencia. Gasparinha de Souza, Jaime de Santos, de Emen. Investor Sir Susserat Investe e a situação da pandemia do Covid-19, também a limitação Barak. Empresário Nacional Raul Lemos preocupa com a situação Railaran. O governo precisa acelerar o processo de vacinação para a comunidade roto e o território timor-leste. O label aplica estado de emergência. Cerca sanitária no confinamento obrigatório. Também medida que o Iracné implica o Investor Sir na atividade. Não é realidade, não é verdade o que acontece. Se eu colhorei na sala, também não tem investimento e o tempo de agora. Não é verdade. Não é verdade. Não saiba, mesmo que não saiba, mas não saiba, mas não saiba. No Nemos, economista Helder Lopes reforça, o governo precisa acelerar a campanha de vacinação. No estado, o Mons precisa for subsídio da empresa Hiraknebe Existe, a tua ajuda a companhia Label Despede, Rony Trabalhador, Siram. Quando o investimento está no tempo e agora, tu irá no Hanoi lá de um próprio, Sousa. Eu sei que o setor privado direto, mas o investimento foi no tempo e agora, da Roma, Sousa, Ruituã. Da maneira que o setor privado, o governo ajuda, o Hanoi pode ver que o governo ajuda, mas ajuda para tirar o seu mate, isso é muito importante. Aguenta lá e o Covid não remata, mas o trabalho é insato, facilita isso. Então, a maneira que a sala, a introdução, a intervenção, o que é que, por exemplo, há dia de pagamento para o imposto. Se você quer que o imposto está ao tempo, você tem o governo, tem o que vai ser depois. E o trabalho é que o crédito facilita o crédito para isso. Mas o Hanoi, o Sr. Raul, o qualificador, o qualificador é o carácter, mas o que vai ser a sala, o foco, o que vai ser a empresa, pequeno, micro e médio. Então, o Hanoi não sabe para facilitar isso. E o Hanoi não sabe para facilitar isso. E o Hanoi não sabe para ajudar o setor privado, para o trabalhador. Para o setor privado, o governo não sabe para que o trabalhador. o governo não sabe para o que vai ser a saída. Mas o Hanoi não sabe para o governo. Mas a situação agora, tanto a intervenção, quase que a intervenção não sabe para o Nascimento. Nascimento como o Salvo Boatim. Mas a continuação, o Covid-19, a intervenção não sabe para o suficiente. Se você conseguir a intervenção, a solução a curto prazo, tem que acelerar a vacinação acelerar a vacinação é mais que você está em vacina covid não tem nada, mas é mais que você sente seguro ela fica cerca sanitária ela fica confinamento para atividades lá e na São Baracan agora, por exemplo, a América a UK se você está em casa, quase vacina então você está em casa e a situação agora então tem que identificar que é uma cirurgia que é afetada o livro e ajuda a cirurgia Antes de dados, o NBZM acessa o serviço registro na verificação empresarial Instituto Público Ratudo Empresa Nacional no Internacional livro anulou, mas submete pedido que está a ser na atividade permanente também a crise financeira impacta o coronavírus Gasparinha de Souza Zayme de Santos, de Emen Cientista Rússio Enteli Afonso de Almeida Tete, vírus SARS-CoV-2 no variante Delta se lalaco em Timor-Leste também precisa assar a população no sistema de imunidade a tubular ratão número infetado Vice-Reitor pós-graduação no pesquisa Uenteli Afonso de Almeida Tete, número COVID-19 em Timor-Leste loram-baloram aumenta a bebe da propagação do vírus COVID-19 no variante Fong Delta da eto se é maída em Macello lalais liu Tira Afonso de Almeida o vírus COVID no variante Fong Delta se lalaco em Timor-Leste também a característica do vírus no período de incubação da eto lalais e a loram e a deite na laran liu-liu comunidade a consciência na fatin onde cumprir regra OMS em Macello virus não é moras virus não é que causa moras e número casos aumenta a bebe agora número casos é menos número casos não é que menos é condições seruade maka não é imunidade natural ou imunidade populacional imunidade natural quando a população e a região por exemplo no Timor-Leste moras quando toma infecta a população não é que a população não é que não é que não é que o sistema imunidade não é que dia moras grave moras matem e se não é que consegue recuperar os moras não é mas é que é que imunidade sistema imunidade e quando a região recupera não é que está 70% 80% do balet não é que a situação não é que imunidade natural imunidade da população e 70% 80% não é que 20% não é que é uma barra que não é que tem imunidade não é risco menos e a situação não é número casos não é tão e depois a região é vacina quando aplica população por exemplo há um milhão que aplica 700 mil ou 700 mil população não é que a região maior população é o sistema imunidade e o que a região é provavelmente a região infecção não é que normalmente número casos não é não é que isso pode ser número caso mas virus não é que existe na parte mas virus existe micro organismos para que isso não é 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 o planeta rai isso não é isso não é isso isso É competição, é competição natureza. O vírus, o vírus, o vírus, também é morrer com os celulares. E quando o vírus matem, nós temos que abrir o vírus para o vírus. É um sistema natural que acontece, é natureza. O vírus, o vírus, o vírus, o vírus, também é morrer com os celulares. Almeida dos Santos, Agostinho da Costa, D.M.N. O Centro de Saúde Manufari suspende o provisório do serviço balão e detecta o pessoal de saúde B6-0 positivo do Covid-19. O coordenador Pilar 7 do Centro de Saúde Municipal Manufari, Matheus Alves, informa provisoriamente a parte da sala consulta que suspende o atendimento para a comunidade de Sira com o pessoal de saúde B6-0 infectado do coronavírus. Nesse momento, o pessoal de saúde B6-0 continua o atendimento e a sala internamento no balão apoio ao programa de imunização para a comunidade. O serviço é posto e o apoio ao centro internamento. O centro internamento está tendo que estar feito para ser baixa e agora sai dificuldade. O colega B6-0 que mora, então sai problema. O pessoal de saúde B6-0 resultado positivo. O balão cumpriu no isolamento, não balão, auto isolamento e uma. Mas bem, o pessoal de saúde B6-0 infectado o atendimento de nós e o resultado testa-restreio. Dados NBZMN acessa centro integrado de gestão crise, o valor do roa nulo recém-rat fulang-nei-ratudo, o município Manufari registra caso cumulativo confirmado, o ramutuc atos rua, caso recuperado, basic atos ida, caso ativo, atos ida recém, não registra caso óbito. Lamberto da Silva, ZMN. Governo Serao Kbele, hala o pagamento, o MNB sofre, o que se vacina COVID-19, também a base legal. O governo Serao Kbele foi subsídio para o cidadão que sofre se vacina COVID-19, também a base legal que regula o programa a refere. Governo Serao Kbele, Informação sobre a decisão, a decisão sobre o conselho dos ministros. A decisão tem que ter que ter que ter que ter a lei, tem que ter a aprova, e leis também dependem do lugar de muitos países para a promulação, senhor presidente, e quando o leis também tem a bolsa de lima, significa que está implementando o leis também. Plano Programa Compensação da Eventualidade Mate com a Incapacidade Resulta Rússia Inoculação com Vacina contra a Covid-19, pronuncia Rússia Portavoz, oitavo governo, ministro, presidente do Conselho de Ministros, Fidelis Leite Magalhães, Ralfen Conselho-Ministro e a loram-rua nulure-sintolo fulano junho tinangne. Tu irdaros nebefossai-o-se-ministra da Saúde, tu agora resiste-a-ma-quaza-lima-nulo-macalou na reclamação tamba sofre-efeito-se-vacina-AstraZeneca. Tu loram-rua nulure-sintolo fulano-agosto-ne e a Timor-Leste-e-ma-hamutu-k-a-tuslima-hat nulure-si-maximo-vacina-Covid-19. Fátima Pereira, elugai-o-jemen. Diretor-funtil Daniel Santos do Carmo Atete, o leia medida escrita nebebando o cidadão-sira nebevassina completa atulalao livre. Diretor-funtil Daniel Santos Carmo Atoukestaune, o dihataan declaração o Ministro-Presidencia Conselho-Ministro Fidelis Manoel Leite Magalhães, nebehateten, cidadão nebevassina completa onamos lalao livre durante aplica confinamento domiciliario geral iha município dili. Nehateten, cidadão-sira precisa ma cumpri regulamento escrita nebe iha. Quando lihafua ni da contudo e da confinamento, ni ni ha sentido, ateteran la bela saiu siu ma. Agora, iha regra, medida sira, nebe goberno introduce, iha bot sira bela check, iha medida ser ne, italajarei medida ida teme nebe nebevassina da la rua, la bela movimento. Significa saida maka, culiade, la janesa non regra nebe iha. Significa, regra maka, medida sira nebe, escrita nebe, nebevassina nebe, nebevassina nebe, nebevassina nebe, nebevassina nebe, entao, iha bot sira bela check, iha regra sira, medida sira nebe goberno aplica, la limita, la iha pontuida, ateteran, cidadan nebevassina da la rua, la bela movimento, ne la iha. Iha honno i ne, quer dizer, ke pulicia maka, iha, hanesan, ha cara aplica, tu ir sira nebevassina nebe, kumas se regra la hatetensan. Entao, iha fati neengoraza, cidadan sira nebe, kuan sira vacina da la rua, ma sira movimento, he ta dificuldade, sira bela hato, keisha ba guberno, ba, 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 ba sociedade civil, no ma, ba, entidade sira nebe taumata, li liu direitio, pedia gazota, atbele, halomos, contesta samba sira nebe, direitu, liu liga ho, medida sira nebe, aplica, confinamento, pregatore. Sae de, sora ministro, kuleane, ne, nye kulea, la hanesan ho, medida nebe, escrita nebe, fosai, signifika, ite ten cumprida, escrita, ite labele, ronade, depois, ite haltu, irida ne, la los, iher, nasa un democrático, bot, tu, ten kira egrat. Fontilmoso, suba parte, seguranza sira, nebe destaca, iha, ponto entrada, di lenyan, ato autoriza, no labele, bandu, cidadam sira, nebe, vacina completa, atuba, município, tambala, ha, kere, iha, medida, confinamento, domiciliario, geral, no antes nemos, goberno, declara, ONACATAC, cidadam sira, nebe, vacina completa, ONAC, belezalá o movimento livre, e a território nacional. Agustino da Costa, Adérito Siménez, GMN. Centro Estudo Bapax, no Desenvolvimento, considera, sistema saúde, e Timor-Leste, la efetivo. Diretor, Centro Estudo Bapax, no Desenvolvimento, Zombo Vida, até tem, sistema saúde, Timor-Leste, sedalco efetivo, tamba número, infecção COVID-19, o variante delta, saemacaz. Mas que durante ne, goberno, criou na política preventiva, xuiui, mas be, realidade, atudo, política sira, laia vantagem, no continua, a moça confusão, ba povo. Efeito, se política, ne be, goberno, a moça, to, o enloro, ne, resulta, ma, ne, cata, e, ta, ora, preocupado, o en sa, ato, enfrenta, ato, soro, delta. Kata, tamo, sa, eta, preocupado, tamba, eta, sida, ukiha, situação, ene, be, pronto, ato, simu, delta. Ne, be, eta, ato, ha, kat, ma, en, o en sa, estado, emergência, la, u, basic, tinanrua. O, estado, emergência, nab, eta, iha, politica, nab, eta, iha, resolução, sirene, goberno, amosu, hurde, turun, cidadão, sira, hurde, asezanruo, siver, covid-19, to, agoramos, nini, imparto, hanuen, buadia, kruma, hanuen, sirao, sirao, musu. At, eta, eta, nia, sistema, saudi, eta, bolo, sistema, saudi, maz, bahao, ato, kritiko, etuan, ato, pessimista, eta, ha, nai, saudi, sirao, sistema, eta, eta, nia, saudi, e, timor-leste, la, e, sistema, eta, bele, resisti, fludu, daiti, ines, meti, mi, arvai, vain, sirao, bele, resisti, satan, ato, resisti, delta, nai, be, se, delta, maz, musu, tebe, sana, e, timor-leste, ha, nai, eta, nia, saudi, nia, sistema, nia, se, atliutam, se, la, fa, eta, se, empatam, se, la, fa, eta, oportunidade, atubele, harri, sistema, bele, resisti, delta, zon, bovira, hatutam, sistema, saudi, la, efetivo, se, la, ia, mudança, ba, situaçã, rai, laran, mas, que, guberno, estende, tan, estado, emergência, badala, san, resen, etu, atu, latamus, hane, san, ne, pergunte, magne, ite, banjira, pronto, banjira, ma, tau, banjira, ma, conciencializa, ite, an, dian, gato, bua, dian, bua, ojo, du, nema, iran, etu, nena, a, wara, a, sal, ne, ma, s, nena, e, ma, se, as, as, ma, t, de facto, a situação é perigosíssima, perigosa. Máquina Operação e Sala Isolamento Veracruz, Balon e Aduni, problema, mas o Ministério da Saúde sempre busca resolver ter condição na situação na Bemaquia. Além de ne, o que se zeno e a Sala Isolamento Veracruz, Nian, continua a retar a atenção na casa, o Ministério da Saúde, e o Rússi Pilar Sete, na fato, coordena o Direção Nacional Farmácia, no SAMES, onde bele assegura, tamba número positivo COVID-19, aumenta a lor, loron. Quando vai facilitar as operações, então, você na TEN, que está agora, e está, a partir dessa situação, caso sejarena, ou caso non sejarena, sebe o COVID-19, não tem a partir de necá, sebe o que a Sala Isolamento Veracruz, sebe o problema, sebe o que a técnica, a partir de uma operação, sebe o que a gente faz, mesmo que a equipa sempre desvibe, ou resolvê, sebe o que a gente faz, sebe o que a gente faz. A partir de um oximo, a partir de um oximo, o que a gente faz, que a gente faz, a fazer, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz, O paciente estira a neve baixa e a sala de isolamento em Veracruz, Ramutucnen nulo. Além de ne, Timor-Leste resiste a caso cumulativo confirmado, COVID-19, caso recuperado, COVID-19, caso ativo, COVID-19, caso mate, COVID-19, Efizénia Babo, Lamberto da Silva, Xiemen. Centro Estudo da Paz no Desenvolvimento considera implementação em estado de emergência no cerca sanitária e efeito positivo para o povo. Diretor CEPAD João Bovira Tietém, Declaração em estado de emergência nebelau quase tinanduaona, no cerca sanitária nebelau fulambaracona, lá e efeito positivo, também número infectado de COVID-19, não mate, aumenta a BBB. Também, João Bovira considera, decisão que iracnei ao povo morre, esteto confusão, também política cirarrua a consolidação, não ala o programa Governo União, balão nebel a cumprir distância social, há nessa distribuição sexta base que era assim. E aí, medidas preventivas, tinandrua, nene, o governo, e até as políticas saídas, e a fatia, né, a tua, tam, ba, situação, nebe, agora preocupa, ba, ba, ita, timoro, antoma, ita, nebe, acompanha a situação. Tam, na, inira, belifiar, e a timor, laran, pobo, barra, mahto, agora, sidao, preocupado, e, latau, boateiro, COVID-19, satan, delta. E, a, atliutam, e, tenia, político, na, insira. Da, da, unê, tu, 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 ele vai, e, a, base, cuide, a, la, o, comece, a, la, o, campanha, pa, ve, a, eleição presidencial. Ne, ve, a, até, que, vai, boateiro, e, pontira, se, da, mostro, estado de emergência, e, pontu, selo, se, rastro, tu, um, mais, a, la, o, campanha, ne, ve, confusão, boateira, ah, agora, ita, e, temor, larga, morris, confusão, boateira. Ne, ve, estado de emergência, atumos, o galamosu, hanessan, hanessandê, e, de, larga, e, todo estado de emergência, mas, é, malau, a, vontade, na, faça, barra, claus, a, masca, barra, claus, a, faça, lima, barra, claus, a, fute, medidas preventivas. Mas, que, Timor-Leste, implementa estado de emergência, badala, sanul, ure, sinengona, ah, hui, e, fulang, março, tinangri, hundua, ruanulu, to, fulang, ne, não implementa, monserka sanitária, no confinamento, e, de, lhe, no município, Sira, mas, bem, número infetado, covid-19, continua, as. Tudados, os Ministérios de Saúde, to, loron, dono, lorescentolo, fulang, agosto, ne, Timor-Leste, resiste, caso, cumulativo, confirmado, covid-19, inclui, variante, delta, BC, cric, sanul, lorescent, lima, caso, ativo, ori, to, loron, lorescent, caso, recuperado, BC, cric, sanul, lorescent, idá, no caso, mate, quase, aulas de aprendizagem foi impacto negativo para o estudante. Chefe bancada CNRT, Duarte Nunes, afirma, bancada CNRT considera, decisão do governo para que aulas de aprendizagem o razão número infecção covid-19 aumenta quando os estudantes sejam vítimas também com a matéria de aprendizagem. para que aulas de aprendizagem tem um problema nacional e toda a população tem condições sustentadas no ensino não é problema geral para o todo. Agora, o ensino sai tare, há vezes fã, há vezes lores, há vezes lores, há vezes lores, lá, 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 não aproveita tudo isso, mas os pocos ficam. Eu ainda não conheci mais, mas o intenção é preciso ir ao ensino há vezes, mas a gente vai lá, lá para não. Mas a gente não vai lá, Então é um escenário triste. Apenas, além de teinerar, por exemplo, escolar o pai, nós temos que ir, nós temos que ir. Duarte Núñez Ateteng relaciona com a consistência do governo aplicando o estado de emergência para que as aulas aprendizadas são as suas regras, mas também o governo e a política de estudantes. Então, o senhor tem que falar o outro homem. Então, o tempo para estudantes estudar, não é? Não é o tempo, mas é muito limitado para o seu controle. Não é uma maneira, não é só uma ideia, não é? Lá precisa de deputado, mas tem a sua reunião em São Maca, também está lá e meio selo, depois a presidência, não é? Estamos indo rye-se e adaptamos agora, lá parece que tem uma escola. O atrumo tem. Quando aprende de batruma e depois lá continua, Aprende-se eu vou, mas eu não tenho uma maneira para continuar com isso, então eu vou lá. Eu tenho uma maneira para continuar aprendendo o trabalho. Isso é o papel de 100%, mas eu não tenho nada. O período de suspensão para o processo de aprendizagem implementa o processo de aprendizagem em ser ativa ricas já foi em resultado avaliação na informação do Ministério da Saúde ou para ser o Centro Integrado de Gestão da Crise na nossa autorização do Ministério da Educação e Juventude no Desporto. Conabá estudante infectado na lima nula da UNE, Balon cumpre o auto-isolamento no controle do Ministério da Saúde. Toras de Timor-Leste resiste caso cumulativo confirmado COVID-19 Bessic-Rihun Sanurresen Lima, caso recuperado Bessic-Rihun Sanurresen Ida, caso ativo Bessic-Rihun Rad, caso mate Lima Nurresen Ida. Lepoldina de Carvalho, Elio Gaio, GMN. Bancada CNRT considera, renova o BB, que está de emergência. Governo tenta atuadia calendário eleição presidencial. Bancada oposição CNRT observa, a intenção de declaração que tenta atuadia calendário eleição nebe Constituição RDTL artigo que nuluresen lima alinearua quando abamandato o Presidente da República nebe IAD Tinan Lima. Tambane, Bancada CNRT declara, lei razão o governo atuusa situação COVID-19, rodea a dia calendário eleição presidencial nebe Seihalau e tinan junto a Rua Nuluresen Ruá. Tama nação selo que nebe situação COVID-19, grave ali o conselho e realiza eleição. Senhor deputado, Dintenseto Guterres, forçai deit, Maka, informação conabá, nação, bêstico aluno nebe, adia, sirenia eleição, rodeçai referência, maibê subartiria, facto, selo, e a nação, cento e vinte e oito, Maka celebra eleição, e repreio do pandemia COVID-19, sirenia. Intensão siranei roto, Ratuda Momosh Katak, senhor deputados, e reona instrução, com a orientação russa em linha superior, atorrala esforço, rodearia a eleição nacional, e retenirai jovem timor-leste. Intensão siranei grave, não foi ameaça a bote, bai itenian democracia, democracia, nebe senaro, senaro que ela, a rua queda, zetina, dois mil e dezessete, timor-leste, no estado de direito democrático, raquido que fale bacoto, tamba violação grave, barac nebe, político sirane, ralo, rassoro, constituição da república, nebe sai, matadala, ba construção, estado, no consolidação, ba estado de direito democrático, união. Bancara senerte, antecipadamente, condena, intenção, a atirante ver, ato continuo a beber, ralo, violação, ba constituição da república, bancara senerte, lamenta, no condena político, siranebe, usa a pandemia, covide, sanorescencia, ato remete, siranei poder, bancara senerte, fiar catac, dalan, ato restaura, fale, estado de direito democrático, nebe, na, na, sovo, tira, ona, macaten, que assegura, a eleição nacional, sirat, ato ir calendário, nebe, iha, tambane, tir bancara, senerte, nye, haré, catac, político, siralabele, usa, razão, covide, sanos, sencia, ato a dia, eleição presidencial, retina, 2022, selai, ma, que intenção, ato a dia, eleição, se viola, liutang, constituição da república. Hatamba declaração, presidente do parlamento nacional, Aniceto Guterres, até tem, precisa, político roto, ato honesto, nonela bela, suefato, maibesu barliman. Ita tem que ser mais honesto, ba, ba povo, nona nação, ne, para la bela, anessa amnia, lia, fuan, manba e cari, proverbo, manba e niacari, malem triak malem. Lempar batu sem bunyitanga, nem é o exige, Ita tem que ser honesto, ba, honesto perante o povo, perante a nação. Antes nele, o discurso e cerimônia tomara de posse ba estrutura fuan, comissão nacional das eleições, presidente do parlamento nacional, Aniceto Guterres, russo estrutura fuan, ato tetu de dia, que situação nebe implica, russi covid-19, ba eleição presidencial. Aniceto Mons, foi referência catac, e a nação walonuluma, que adiante a eleição nacional, no subnacional, tamba pandemia covid-19. Fátima Pereira, elugayo, gemen. Penitele submete, ba decisão governo, o Enjira coloca, FFDTL, e a lina, primeiro e a fronteira. Comandante operacional nacional, PNTL, superintendente, Cefi Pedro Velo, ato lehirakne, ba jornalista, Sira Ter Sané, e a centro formação, polícia comoro, relaciona a declaração, primeiro-ministro, Tauru Matandruak, e a parlamento nacional, nebe mag aceita, ato monte FFDTL, e a fronteira. Pedro Velo reconhece, se derão ser nebe, hakatliu fronteira, e ilegalmente, batemboa, indonesia, PNTL, la consegue captura, tamba membro UPF menos, no lavele, cobre hoto fronteira. Polícia nacional, Timor-Leste, implementa, quando decisão, não é, a carga, tem que executar, a velha, tem que executar, a decisão, não é, a me cumprir, a me cumprir, mas até agora, o governo, o Estado, não vai fazer, o UPF, não vai, o UPF, não vai, o serviço, não vai, vai. Antes, se fez, Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Leran Timur, colocou na membro, Forças Armadas, menos os e Pelotão Ida, e a segunda linha, Hanessan e Aposto, Tunibibi, Alto Lebos, Motamassin, Cobá, Batugadé, Notilomar, Uekusi, ou de apoio à Unidade de Patrulhamento Fronteira. Napolão Sever, Justinha Nonano, GMN. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, promulga a alteração da RUAC, na Decreto-Lei de Suplemento Remuneratório. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, segunda semana, promulga a alteração da RUAC, na Decreto-Lei Número Sanonu Rescindito, para Riunrua Ruanulu, Loron Tolunulu, Fulano Abril, Rodifor, Direito, para Trabalhador Linha Frente Sira, atusimos suplemento remuneratório. Ter comunicado, nebeziameni, retan, húsi media, palácio presidencial, proposta alteração da RUAC, ba diploma, nebe retan, promulgação, húsi presidente da República, foraten e catac, pagamento, suplemento remuneratório, relaciono ao COVID-19, nebejahu, e a março, tina RUAC, se implementa, todo dezembro, tina RUAC, RUAC, benghira, orçamento geral estado, tina RUAC, remata. Karek precisa, hatutan suplemento, neba, tina RUAC, RUAC, precisa, e a fali dekretu, lei FUN IDA, no osan, basele suplemento, neha, se húsi fundo COVID, nebejari, e a Timor Leste, lhe húsi, lei número RUAC, barariun RUAC, lorongnen, Fulano Abril. Antes ne, decreto lei, conaba suplemento, ne define, profissional SIRNB exisível, badireito, reten suplemento, renominatório, macmedico, enfermeiro, auxiliar, basão médica, parteiro, no parteira SIRA, técnico, analise, laboratório, técnico, saúde pública, técnico, radiologia, SIRNB exerce função, e a sala situação, centro integrados, estão crise, motorista, veículo, responsável, SIRNB, lorema, isolamento obrigatório, elemento, força armada, no agente, PNT, SIRNB envolve e a prevenção, no controlo, COVID-19, no NEMOS, trabalhador e autoridade, inspeção, no fiscalização, atividade econômica, sanitária, no alimentar, direção nacional, quarentena, no biossegurança, serviço, migração, autoridade, aduaneira, serviço, inteligência, direção, nacional, segurança, patrimônio público, serviço, autoridade, municipal, responsável, baralibur, lore, no seu, liso, SIRNB, halo, parte, serviço, autoridade, municipal, NEM, serviço, municipais, para fornecimento, BEMOS, coveiro, SIRNB, integra e equipa, NEMB, halo, serviço e a região administrativa especial, o Ecusi, Ambeno. A alteração da rua, para decreto, lei, NEM, aumenta, tão profissional, SIRNB, e a direito, barretam, suplemento, remunitório, macanesan, técnico, SIRNB, participa e o programa, vacinação contra, COVID-19, guarda, prisional, SIRNB, serviço, proteção, civil, inclui, bombeiro, SIRNB, no trabalhador, SIRNB, no serviço, e o centro isolamento, profilático, e o terapêutico, no SIRNB, cuide a paciente, COVID-19, e a necessidade, matam, para a segurança, no serviço, limpeza, no MOS, SIRNB, halos, estão, lixo, NEM, a alteração, NEM, fomos direito, para o trabalhador, SIRNB, serviço, e administração, direita, e indireita, estadunia, no halocnar, e a risco, laran, relaciona, no COVID-19, Rússi, fulano, março, tine, rinrua, ruanulo, banhir, atudo, prova, documental, e a direito, ato retam, pagamento, suplemento, renominatório, bacada, loron, serviço, efetivo, na Bé, halal, teona, decreto, leine, mos, acomoda, roto, preocupação, na Bé, presidente, república, ratoba, governo, le, rússi, mensagem, e a loron, ruanulo, ressin, rat, fulano, zunho, tine, rinrua, ruanulo, ressin, ida, decreto, leine, retam, aprovação, rússi, conselho, ministro, ialoron, rat, fulano, agosto, governo, arruca, presidência, loron, sanure, sina, fulano, agosto, tinang, ne, no, presidente, república, promulga, ialoron, ruanulo, ressin, tolo, fulano, agosto, tinang, ne, Benevinda, Semenes, GMN. Sociedade Civil considera governo la incapacidad y ejecuta el fondo COVID. Diretor fontel Daniel dos Santos do Carmo ATT, mismo governo aloca orzamento y el fondo COVID-19 remontante toco en actos recientes, pero el problema continúa mucho y la sala de isolamiento de Veracruz en la Hane, Hane San Ocigenio, en la Facilidad de Saúd NB protege pessoal saudis y la atendimiento paciente COVID-19 la suficiente inclui problema logístico. El problema es todo incapacidad de gestión y aprovisionamiento del Ministerio del Sáudio y el Ministerio del Sera y el Gobierno aloca orzamento y el fondo COVID-19. El acompañamiento de la ejecución del fondo COVID-19 es una nota que más que el fondo COVID-19 es un desafío que existe que el proceso de atendimiento para el paciente COVID-19 que está logística y facilidad para apoyo para médicos para los servicios continúa problemáticos. y hasta ahora el hospital Veracruz que se tiene información que está calma y será suficiente O número de pacientes aumenta agora. Agora, a gestão, o mecanismo, a execução, o orçamento, o fundo do Covid-19 parece que é um problema atual. E o problema é que a gestão, o gerente, o serviço do Ministério da Finança, o aprofundamento do Ministério da Finança, o ensino é que a compra é imediata. A compra é planeada, a necessidade é utilizar o tratamento para pacientes com o Covid-19. E agora, o problema é que o paciente precisa de oxigênio. No processo, os hospitais têm oxigênio, a dependência é a doação. Além de mais que a simo doação, a realidade é que tem o fundo do Covid-19. Então, não tem problema com a capacidade de gestão, zero de fundos, e a dificuldade. O procedimento será o ensato duro, acelera o procedimento, será o facilito, o ato ralo, associa equipamento, será o apoio da linha profissional, será o ato ralo-serviço. E, além da execução do fundo do Covid-19, é que o Ministério da Finança é o ato ralo-serviço. Exemplos são obras públicas, B-Timor-Leste, Agricultura, Desenvolvimento da Economia, CLN. O ciranejo está na alocação do fundo do Covid-19, e o ato ralo-serviço é a informação que tem acesso. Mas, simplesmente, o ciranejo está no desafio, não está na fato de uma situação miserável, não está na situação de colapso, mas, se você está no relatório do Ministério da Saúde, é que tem profissional da Saúde, infetado, é que, durante o ato ralo-serviço, não usa equipamento, é que, para o seguro, é que proteja a saúde. Tasa educação do fundo do Covid-19, em agosto, é que, no dia e dia, atingência do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo, o total orçamento, o retificativo do fundo do fundo do fundo do fundo, Taça a execução do clasificação econômico, as línguas e a categoria transferência pública, deve executar uma toque do nulo resíduo, o seu orçamento alocado, o seu nulo resíduo. Turquia da sobrença no serviço, deve executar uma toque do nulo resíduo, o seu orçamento alocado, o seu nulo resíduo. Enquanto capital menor, executar uma rio na toque do nulo resíduo, o seu orçamento alocado, o seu nulo resíduo. No capital, desenvolvimento foi uma que executa de rio na toque do nulo resíduo, o seu orçamento alocado, o seu nulo resíduo. Almeida dos Santos, Clementino Maia, ZMN. A pandemia de covid-19 afeta a quantidade de produtos de importação, o seu nulo resíduo menos. Diretor-geral Alfandega José Antônio Fátima Belo Hateten, situação que acontece também a pandemia de covid-19, capacidade de compra menos, não é companhia importadora, se dá menos importação, se são mais timor-leste. Nós estamos fazendo durante a pandemia, todos os casos de lockdowns e todos, nos caramba gente afeta a produtos de importação, ou do volume de importação. Também temos muito tempo, estamos sendo dependentes de barato, mas temos importação. O lockdown, automaticamente, o movimento de transcrição, então, afetamos a importação de produtos. Diretor Alfandega afirma que o volume de importação menos, mas a companhia importadora cirurgia estrangeira continua a importar produtos mais timor-leste. As cidades básicas não são importadas, só que a quantidade é a situação normal, em termos de volume de importação menos, mas a companhia importadora cirurgia estrangeira. As cidades básicas não são importadas, então, automaticamente, o volume de importação menos, então, automaticamente, o volume de importação menos, então, automaticamente, o volume de importação menos, é o limite de demanda ou perminta-se, no sistema de importação menos, então, é o momento de importação menos, então, é o momento de importação menos. O governo tem a seriedade que resolve o problema refugiado e a capital dele. Durante a seriedade, durante o governo do goberno do parlamento, a seriedade de seriedade, não é a condição. Apesar de seriedade, a seriedade de clandestina não é o lugar, mas, por exemplo, o tipo de importação menos, então, é o momento de importar, então, é, o momento de importar, então, é, o momento de importar, então, é, o momento de importar. Associação da Média, 6 deputados que estão fazendo isso agora com a Covid-19. Quando a gente tem que fazer isso, a gente responde a uma resposta, mas a gente tem que fazer isso. Porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, então a gente tem que fazer isso, então a gente tem que fazer isso. Koordinador Refugiado Dombosco, Otavio Amral Pintumos, preocupa o situação atual, e também a ser a leiha. O beta é que o Estado de RdT aqui, termos um número deassa de 3薬 diretores para o governo da Udassaigia. Então nós conseguimos inaugurar as Lei 3799, onde o governo da Udassaigia está com скol certainidades que spuramos na sua solidão de personas. Então nós precisamos construir francesas do corpo eles, onde o層 brinca 799 realizaram os本ens. A CIDADE NO BRASIL 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 Também, hoje, equipa conjunta com o comando do Penteiro Miquí Tudili, composto com o trânsito, Força Reserva, Polícia Comunitária, Patrôles e Esquadras, que implementam a base, informam, e também a comunidade, para a comunidade, para que todos possam cumprir as regras e as regras. Se você fizer isso, você vai fazer isso, para que todos possam cumprir, mas hoje, você está usando força, A negociante obrala Sira, Iha Imutin, pronto colabora com o Estado, atuhaelah akumatik Iha Ida Ida Knya Uma, com o Estado persisa taumatan Basira. Ida Kya Sira, Ima Button, Associós, eibeldan. Ida Kya Kasima, I neuró, Ia Imutin, A falou priora tuira kistan warnings in toましょう, Iamug add, pollo pula pertempca keliones Ando Ida Kya Sira, iamig add red, e civil truen在一起, E mudaかな, mudaかな, muda스 austenti bend Adjenigen, Ia saimbada de하고 O governo não está na minha vida, não está na minha vida, não está na minha vida. Mas na hora de levá-lo, a gente não tem mais tempo para o governo, não tem mais tempo. Mas eu tenho que ter um nome e eu não tenho. Para que eu tenha me doutorado, eu tenho que ter um nome. Eu não tenho que ter mais tempo que eu não tenho que ter um nome, eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Então eu tenho que ter, eu tenho que ter. Observação Jemeniha Capital Dili, Harekatek, Movimento Comunidade Iradili Lajanesan Loronantes Nebe Macrami Tamba Emaida Ida Kela Euma No Nemos Circulação Transportemos Menos Tebes Loja Barak Mactaca Onde cumpre confinamento obrigatório Nebe Governo implementa Para o município de Lí Napoleão Xavier Bem-vinda Simenes E o GEMEN Ita Bozira Acompanha-te Uma informação importante Hoje semana E da lei Ramuto com a equipe Nebe Serviço Para a produção Programa Eda Ne Deseja bom domingo Beita Bozira Adeus Legenda Adriana Zanotto